Festival de cerveja, comida típica alemã e exposição de animais e concurso agrícola. Tudo reunido em um só lugar na região de Santa Rita, em Miaípe. O evento acontece neste e no próximo final de semana. Veja só. A Oktoberfest da Península Santa Rita, em Miaípe, começou seguindo a tradição germânica. Teve muita cerveja e chope artesanal, acompanhado de um cardápio de comidas típicas da Alemanha. Na cozinha, quem ficou com a missão de apresentar os pratos é o chefe Cícero, que preparou o carro-chefe do evento, o Aisban. Conhecido no Brasil como joelho de porco com chucrute, só de olhar, deu água na boca. Há várias formas de se confeccionar, umas delas são apenas cozido, outras são assado, outras são também banhadas com a própria gordura dele, que ele deita ao longo do processo de cozimento. E a nossa é um pouco de tudo, portanto, fica o nosso spoiler para você vir aqui conhecer. Organizador do evento, Oscar conta que além da gastronomia típica alemã, o espaço também está realizando concurso de qualidade e peso da banana. Cerca de 30 agricultores da região devem participar. Produtores rurais do município de Guarapari trouxeram seus produtos, seus cachos de banana, e foi feita uma avaliação com mais de 5 mil reais de premiação com a parceria da CEMAG, Secretaria de Agricultura de Guarapari. Também vai rolar uma exposição de animais de raça. Na manhã de sábado, os últimos ajustes eram feitos para receber o público. Temos aqui cavalos expostos da raça Mangalaca Baixador e bovinos também da raça Nelore, entre outros estandes aqui de empresários, de empresas de Guarapari e do município, de todo o município em torno. A Oktoberfest da península segue até este domingo, depois continua nos dias 14, 15 e 16 de outubro, um evento para toda a família. Você e família está de bobeira, venha para a Península Santa Rita, uma estrutura de turismo rural aqui em Meiaípe, próximo, não sabe como achar? Vai no Google, Península Santa Rita, tem todos os dados lá. Você vai ser bem acolhido, vai participar de um festival de cerveja magnífico, das cervejas locais da cidade, e também vai provar um pouco dessa rica gastronomia.